MÚSICA Bela roubada de bola no quélito MÚSICA Estica o jogo até o Keleton Descida do Pavane Para o Keleton É a boa descida do Patrocinense no meio É a melhor jogada do Patrocinense Justamente pela direita, usando a velocidade do Keleton A gente viu aí MÚSICA 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 Lá na frente com o Rodriguinho Keleton, lateral direito MÚSICA E vai chegando de novo Bola para o Marquinhos Gabriel As costas da marcação do Chico Keleton Se joga na bola MÚSICA 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.